E nós estamos aqui em Aranenguá, onde nós vamos conversar com a Cristiane Marques, ela que é moradora aqui do município e que travou uma batalha contra o câncer. Boa tarde, Cristiane. Conta para a gente como que foi essa luta e qual o tipo de câncer que você possuía. Oi, boa tarde, Eduardo. Eu tive câncer de mama triplo negativo em 2010, sentia dores no braço, na mama, fiz todo o tratamento, fiz quimioterapia, radioterapia, cirurgia, mastectomia radical, e desde lá para cá, nesses 10 anos, desculpa, nesses 8 anos, eu continuei fazendo acompanhamento e tal. E aí, final do ano passado, o câncer de mama voltou no outro lado, no lado esquerdo, na axila, na verdade, não era na mama. E aí eu tive que passar novamente por esse tratamento de novo, quimioterapia, que não é uma coisa fácil de passar. O outubro rosa não é um mar de rosas, o câncer não é uma coisa fácil, é um tratamento muito pesado, é muito difícil para a gente que é mulher ficar careca e não ter um pedaço do corpo, assim. Mas eu acho que tem alguém maior lá em cima que dá uma força para a gente. Então, com bastante fé, com bastante ajuda da família e dos amigos, a gente luta todo dia para estar viva, para se curar. É muito bom estar viva. Certo. E como que foi a descoberta para ti? No momento, assim, foi bem difícil, né? A gente não espera o que vai acontecer com a gente, a gente se revolta um pouco no início, é normal, todo mundo fica revoltado. Por que comigo, né? Por que eu tenho que ter câncer? Mas por que eu não posso ter, né? Eu não sou melhor do que ninguém, então eu acho que é uma doença que a gente tem que lutar. Tem tratamento, se pegar no início, tem chance de cura. Estou aqui, já me curei duas vezes, então eu digo para as mulheres que elas devem se tocar, se cuidar, fazer exames, não só do câncer de mama, de colo, de útero, não só as mulheres também, os homens também, e outros tipos de câncer, eu acho que a gente tem que se cuidar, se amar, se proteger, né? Porque tem tratamento, tem que ir atrás, tem que ter fé, mas a medicina ajuda bastante, hoje em dia está bem evoluída. Eu acho que a gente não pode desistir nunca de lutar para ficar viva, para ficar bem. Se cuidem, façam exame, e se amem do jeito que vocês são, gordinha, magrinha, preta, branca, com peito, sem peito, careca, não importa. A gente tem que se amar. E amar o próximo também, né? Se a gente não se amar, ninguém vai amar a gente. Então, em primeiro lugar, a gente, e depois tentar transcender esse amor para todo mundo. A gente tem que se amar, ninguém vai amar a gente.